Existem muitas separações hoje, isso é preocupante, não só entre os incrédulos, mas no meio evangélico existem muitas e muitas separações e para o nosso espanto e também é alarmante o número de separações que hoje existe na vida da igreja. Em qualquer lugar que a gente vai, nós vemos ameaças ou possibilidades de separação, mesmo entre irmãos que servem, irmãos que cooperam, muitas vezes o casamento aparentemente está bem, mas por detrás já existe conversa sobre separação. Então, essa é a tendência da época, é a propagação do mistério da iniquidade, das ideologias que existem hoje, espalhada através da mídia, espalhada através do entretenimento, Hollywood, as novelas da Globo, etc, etc, jogam esses conceitos na cabeça, nós, aqueles que assistem muita televisão, nós somos influenciáveis. Por mais forte que você seja, o nosso subconsciente age e contra o subconsciente, não existe muita coisa que você possa fazer. leva talvez meia geração, mas no final a gente se entrega, sem querer. É que nem, por exemplo, a queda da cortina de ferro. Era uma cortina de ferro e a China tinha a cortina do bambu. Ambas as cortinas caíram. Por quê? Apesar de na China a ideologia ainda ser comunista, o regime ser ainda totalitário, mas na Europa Oriental, o regime já é meio democrata. Então, isso já estabelece as previsões, as profecias do anticristo. Metade ferro, metade barro. Os dez dedos dos pés, na grande imagem de Daniel 2. Hoje, na democracia, no mundo ocidental, é totalmente barro. Barro, barro. Nos países totalitários, é ferro. Mas hoje, na grande maioria dos países, é metade ferro, metade barro. Então, nos países do ex-bloco, antigo bloco soviético, hoje é tudo metade barro, metade ferro. Mas como é que o sistema totalitário desapareceu? Através do bombardeio da ideologia da democracia. Através dos livros, através dos panfletos, dos folhetos, etc. Através daqueles que podiam acessar a internet, através das notícias. Pouco a pouco, meia geração, fez a cabeça dos jovens. E os jovens foram que mudaram toda a história recente, das últimas décadas. Isso também afeta a igreja. Você pode pensar que tem a palavra de Deus. Pelo menos, você recebeu a palavra de Deus por um tempo. Mas, hoje, existe um arrefecimento, existe um esfriamento, no que diz respeito à leitura da palavra. E a leitura dos livros. Por isso que esse projeto, Livro na Minha Mão, programa Livro na Minha Mão, é de suma importância para a sobrevivência da igreja. A leitura é de suma importância. Eu estou passando aqui um monte de informações, irmãos, aqui como introdução, como preâmbulo, para estabelecer a base para nós compartilharmos. Hoje, o que o inimigo quer, sem que você saiba, é matar o córtex pré-frontal. Anestesiar seu cérebro, para que você não tenha mais capacidade de decisão, capacidade de raciocínio, capacidade de análise, não tenha mais capacidade de discernir. Daí, o anticristo, com as ideologias dele, é só colocar o selo, a marca da besta. A marca da besta é um selo, é uma ideologia. Vai, pum, estampa na sua cabeça. E por seu córtex pré-frontal está morto, anestesiado, inativo, por causa da falta de leitura. Os jovens são altamente influenciáveis. Você pode ver, hoje, o que prevalece, o que prevaleceu nas últimas eleições. Fake news. Esse termo foi inventado pelo Donald Trump. Fake news. E pessoas acreditam, os irmãos acreditam. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp. Daí, os irmãos falam, olha, no dia da eleição, cuidado, faça isso, faça aquilo. Todos aqueles fake news. E os irmãos acreditam. Irmãos da igreja, irmãos de 20, 30 anos de vida da igreja. Quando o anticristo soltar uma notícia, os irmãos vão atrás. A Bíblia fala, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, até os eleitos serão enganados. Queridos irmãos, por isso que eu quero encorajar, especialmente vocês casais. Vocês têm filhos. Ou nós fazemos o trabalho como casal. E pais. Ou nós vamos perder essa próxima geração. Nós temos de ler. Ler a Bíblia. Ler os livros da vida da igreja. Ler alguns livros especiais que os irmãos podem recomendar. Sobre vários assuntos atuais. Nós precisamos nos vacinar. Precisamos nos preparar. Precisamos nos imunizar. Como casais. Porque se não, irmãos. Nós não apenas vamos subir um nível. Nós vamos descer um nível. Nós realmente estamos querendo ir para o next level. Para o próximo nível. Saída na zona de conforto. Saída do patamar em que estamos já. Por anos e anos. Muitas vezes a igreja não avança. Porque está nesse patamar. Está confortável. O irmão Dong usando o termo dele. Os termos dele. Estamos só mantendo a vida da igreja. No nível atual. Alguns até regrediram. O casamento também não pode ser assim. Só manter, manter. O divórcio. A separação. É um resultado de nós não subirmos o próximo nível. O casamento é uma escadaria. Nós precisamos subir, subir, subir. Galgando os degraus do amor. Jesus acabou de multiplicar os pães. Alimentou 5 mil pessoas. Daí Jesus despediu as multidões. E pediu para os discípulos já. Passando adiante. Para o outro lado do mar. Eles entraram num pequeno bote. Num pequeno barquinho. E foram. Daí Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Jesus sempre fazia isso. Ele tinha uma vida de oração. Daí caindo a tarde. A noite. Ele estava sozinho em cima do monte. O barco já estava longe. Lá no meio do mar. Mas tinha um problema. Aqui no versículo 24. Fala o barco estava açoitado. Sendo açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Eu quero dizer uma coisa. Queridos irmãos. Eu não vou mentir para vocês. Não vou passar ilusões para vocês. Dizendo irmãos. A partir de agora. O seu casamento vai ser uma bonança. Vai ser mar tranquilo. Vai ser um dia ensolarado. Eu vou dizer para vocês. Vou profetizar. Vai ter muitas ondas. Açoitando o seu casamento. Os ventos sempre vão ser contrários. Não se iludam. De que na igreja. Com o Senhor. Você vai ter vento favorável. O que o inimigo quer fazer. É arruinar seu casamento. O que o inimigo quer fazer. É destruir seu casamento. Fazer seu casamento afundar. Então tenha certeza. Vocês como casal. Tem que se unir. E saber o que espera vocês. São ventos contrários. E o que vai. Vocês podem esperar. É ondas. Gigantescas. Açoitando o seu barco. O que me alarma é o seguinte. O vento já são contrários. Muitas ondas. E o marido rema para um lado. E a esposa rema para o outro lado. Quantos casais que eu conheço. Marido rema para um lado. E a esposa para o outro. Eu vou aplicar para a igreja. Uma igreja. Com 30 irmãos. Não consegue avançar. Tem 5 irmãos responsáveis. Ou 4. Dois irmãos rema para um lado. Dois irmãos rema para o outro lado. Como é que a igreja vai avançar? Como é que o casamento vai avançar? Pelo menos eu espero. Que no casamento. Marido e esposa. E os filhos. Remem todos para o mesmo lado. Para poder superar os ventos contrários. Para poder superar também as ondas. Conhecendo os discípulos. Eu acho que eles estavam remando 6 para um lado. 6 para o outro. E Judas remando. Não. 5 para um lado. 6 para o outro. E Judas remando para o lado. Mas daí. Não saíam do lugar. Daí Jesus olhando lá de cima do monte. Viu a dificuldade deles. Jesus está olhando para o seu barco. Jesus está olhando para o seu casamento. Tenha certeza. Jesus não está olhando para o outro lado. Ele está orando lá no monte. Mas está olhando para vocês. Daí quando viu que vocês estão tendo dificuldade. Tenha certeza de uma coisa. Jesus vai descer do monte. E vai em direção ao seu barco. Esta conferência é Jesus vindo em direção ao nosso barco. Mas daí. Jesus teve a prerrogativa de ir como ele quisesse. Ele podia ir nadando. Ele podia pegar outro barquinho. Mas ele decidiu. Ah, eu acho que vou andando. Daí ele andou sobre o mar. E quando chegou perto. Os discípulos gritaram. É um fantasma. Ou eles acharam que tinham morrido. Ou tinham partido para o mundo espiritual. Problema, irmãos. É o seguinte. Vocês são da igreja. Vocês estão na vida da igreja há muito tempo. Até servem um senhor. Mas nem marido nem esposa reconhecem Jesus quando ele se aproxima. Pensa que é um fantasma. Isso mostra o grau de intimidade que o casal tem com respeito às coisas de Deus. Estão servindo juntos. Talvez não oram juntos. Não tem intimidade espiritual. Não consegue reconhecer o senhor. Tudo bem que depois da morte e ressurreição. Jesus já tinha outra aparência que os discípulos não têm reconhecido. Até aí a gente pode até entender. Mas Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. Jesus estava lá com eles. Algumas horas atrás Jesus estava com eles. Nem assim o reconheceram. Jesus muitas vezes vem para a sua vida. Vem para o seu casamento. Andando sobre o mar. Dizendo para vocês. Oh, eu estou andando sobre o mar. Eu quero dar um milagre para vocês. Mas nem assim a gente reconhece Jesus. Daí Jesus falou. Gente, calma. Sou eu. Sou eu. Daí. Eu já posso imaginar. Irmão, estou inserindo. Inserindo cenas aqui. Que não está aqui. Mas eu tenho certeza que foi assim. Daí. Tirando o Pedro. Os outros discípulos. João. O Tiago. O Bartolomeu. O André falando. Uh. Graças a Deus. É o Senhor. Uau. O André. Puxa. Eu pensei que era um fantasma mesmo. Mas é o Senhor. Que bom, né? Aleluia. É o Senhor. Senhor, obrigado. É você que está vindo. Puxa. Agora estamos tranquilos. Daí puxaram a coberta. Foram debaixo da coberta. Foram descansar. Isso quer dizer o quê? Zona de conforto. Só se preocupavam com a sua segurança. Com o seu bem-estar. É o que se prega hoje. O Evangelho da prosperidade. Dinheiro. Saúde. Tendo dinheiro e saúde está tudo bem. E trabalho. Realização pessoal. Manter as aparências exteriores. Todo mundo ficou confortável. Na sua zona de conforto. E dentro do barco. É Jesus. Puxa. Graças a Deus, né irmão? Ô irmão. Graças a Deus, né? É o Senhor. Uau. Uau. Se eu não fosse, a gente estaria preocupado. É o Senhor. Então, vai ficar dentro do barco. Só um. Pedro. Ele não estava contente. Ele queria ir para o próximo nível. Amém. Amém. Todos os discípulos ficaram no mesmo nível. Dentro do barco. Na zona de conforto. Só um. Teve o desejo de avançar. Para o próximo nível. Marcos. Capítulo 6. 48. Fala que Jesus estava se aproximando. Mas Jesus queria passar do barco. E passar diante deles. Ou seja. Jesus quer levar você para o próximo nível. Mateus não fala que Jesus queria passar diante. Jesus não queria entrar no barco. Jesus queria passar diante. Para os discípulos poderem segui-lo. Ter uma experiência nova. Mas por causa do discípulo. Jesus depois entrou no barco. Mas antes de entrar no barco. Pedro. Não estava contente com a zona de conforto. Ele falou. Senhor. Eu não quero ficar no conforto do barco. Se é você. Manda-me ter contigo sobre as águas. Traduzindo. Eu também quero andar sobre as águas. Eu quero sair. Da caixa. Eu quero sair do barco. Eu quero ter uma experiência fora da caixa. Esse é um termo também usado na gestão. A nossa oração é tudo dentro da caixa. Senhor me abençoa. Me guarda. Senhor. Me dá segurança. Me dá paz. Me dá comida. Me dá roupa. Me dá... Quem está orando fora da caixa hoje? Como casal. Quem está orando fora da caixa? Senhor. Eu quero uma experiência nova. Eu não quero ficar nesse nível. Como marido e esposa. Como esposa e marido. Nós queremos uma experiência fora da caixa. Uma experiência de andar sobre o mar. Um milagre na nossa família. Com relação ao nosso casamento. Com relação aos nossos filhos. E Pedro teve essa oração. Senhor. Eu quero andar sobre as águas. Daí o que respondeu? Jesus. Vem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você orar fora da caixa. A resposta de Jesus sempre vai ser. Vem. E Pedro saiu. Pedro saiu. Saiu do barco. Pedro saiu e começou a andar. Uh. Uh. Experiência nova. Uau. Mas ainda era uma experiência nova. Não tinha essa. Experiência tão. Contínua. Constante. Daí ele olhou. Para o lado. A lógica entrou. A fé foi embora. Olhou os ventos. Olhou as ondas. Ele afundou. Daí gritou. Socorro. Oh Senhor Jesus. É nesse momento que invocar o nome do Senhor tem valor. Numa experiência nova. Você está desbravando novos campos. Novas áreas no seu casamento. Daí você certamente irmãos. Vai afundar. Eu vou dizer uma coisa. Só não afunda quem nunca sai do barco. Não comete erros. Quem nunca tenta coisa nova. Nós temos que correr certos riscos sabendo que Jesus está do seu lado. Daí você pode invocar o nome do Senhor. E ele afundou. Socorro. Senhor Jesus. Mas daí ele foi o único que teve a experiência de Jesus agarrando pela mão. E tirando ele do mar. Que experiência. Daí eles voltaram para o barco. Daí o que diz aqui? Versículo 30. Reparando porém na força do vento. Teve medo. E começando a sumergir. Gritou. Salva-me Senhor. E prontamente Jesus estendendo a mão. Tomou. Ele disse. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco. Cessou o vento. E os que estavam no barco. Na zona de conforto. Só podiam orar assim ó. Verdadeiramente as filhas de Deus. Já chegaram na praia. O barco parou lá. Desceram do barco. Onze discípulos. Estavam sequinhos. Só um discípulo estava molhado. Onze discípulos. Só tiveram uma história para contar. Mas só um discípulo. Teve uma experiência. E um testemunho para dar. Que tipo de casal você quer ser? Um casal que só conta a história dos outros? Ou um casal que tem uma experiência pessoal com o Senhor? Que tem um testemunho para dar. Você quer ser um casal seco? Ou um casal molhado? Que mesmo tenha afundado. Mas experimentou Jesus estendendo a mão e tirando vocês da água. Amém. Sair da zona de conforto. Amém. 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 Amém.